Fala galera, Filipe, Som Clube aqui. Olha só, você conhece a história de Adão e Eva? Vou contar pra vocês rapidinho. Deus criou um jardim maravilhoso, criou o homem, colocou ele lá dentro pra ele reinar sobre todas as coisas. E aí, Deus vira pra ele e fala assim, olha, você não pode tocar nessa árvore, nessa árvore que você vai conhecer o bem e o mal, senão você vai conhecer o bem e o mal. E aí, o que que acontece? O diabo entra na serpente, que vai lá e fala com a Eva, e a Eva vai e fala com Adão, e Adão come o fruto. E aí, de tarde, quando Deus chega lá pra passear com o homem, todo dia de tarde, Deus fazia isso, ia lá passear com o homem, e aí Deus chega lá e não encontra eles. Na verdade, Deus sabia de tudo e sabia onde eles estavam, né? Mas eles estavam escondidos atrás de uma moita com vergonha, porque eles estavam nus. E aí, Deus pergunta pra Adão, aonde que você estava? E aí, sabe o que Adão faz? Ele se dá de vítima. E aí, ele vai e coloca a culpa na Eva. E aí, Eva vai e coloca a culpa na serpente. E aí, a serpente vai e coloca a culpa no diabo. E aí, o diabo vai e fala, pô, mas foi Deus que me criou. E a culpa volta pra Deus. Deus odeia a vítima. Deus odeia o vitimismo. Não é que Deus odeia a vítima. Na verdade, Deus odeia o vitimismo. Quando você assume a responsabilidade, é aí que Deus age. Ah, mas como eu queria ter aprendido isso, ó. Há muito tempo atrás. Agora, a gente precisa viver. Depois que a gente sabe disso, a gente precisa viver de acordo. Então, eu tô contando isso pra você agora. A partir de agora, não viva como uma vítima. Seja responsável por você mesmo. Chega de desculpas. Para de dar desculpas. É só isso. Vou te dar um exercício. Faz o seguinte. Fica um dia sem dar nenhuma desculpa. Quando você não quiser fazer alguma coisa, fala que não quer. Pode. Eu não vou fazer. Pronto. Sem desculpas. Chega de desculpas. Chega de... Sabe o que que... Quem gosta de dar desculpa, fala assim. Sabe o que que é? É uma frase que eles falam. Sabe o que que é? Aqui, deixa eu te falar. Sabe o que que é? Chega de desculpas. Não seja vítima. Seja responsável por você. E aí, você começa a tirar... Como ser responsável por nós mesmos? Começa a tirar aqueles pensamentos de vítima. Você quer ver um pensamento de vítima? Ó. Pensamento de vitimista. Uma coisa que o vitimista fala muito, ó. Deus tá no controle. Cara, se Deus estivesse no controle, a sua vida seria 100% top. Porque ele é muito perfeito. Quem tá no controle é você. Você que tá no controle. Agora, se você quiser colocar Deus no controle, aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Beleza? Não usa isso. A menos que realmente você esteja colocando Deus no controle. Uma outra coisa que o vitimista faz também, ó. Sabe o que que é? Desculpas. Para de dar desculpas. Para de criar mentiras pra você mesmo. A desculpa é a pior mentira. Sabe por quê? Porque você tá acreditando nela. E que é o pior. A desculpa, na verdade, é a pior mentira. Porque justamente você tá mentindo pra você mesmo. Eu não tive tempo. Qual mais desculpa que a gente usa? A gente usa a desculpa do tempo. A gente usa a desculpa do dinheiro. A gente usa a desculpa da condição. A gente usa a desculpa da condição. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pensa comigo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito pra reinar sobre todas as coisas. E aí, o que que acontece? Você olha pra sua condição. Não faz sentido se a gente parar pra pensar no sequebra. A nossa condição não é nossa. Nós somos filhos do Deus vivo. A nossa condição é a condição dele. E a condição dele é simplesmente incondicional. Ele pode tudo. É muita viagem isso, né? E é preciso muita fé pra isso. Mas, na verdade, a gente precisa usar isso aqui mais vezes. Parar de ser vitimista e começar a ser responsável pela nossa vida. Responsável por ir lá e fazer. Ó, uma coisa que os responsáveis usam. Quando o cara é responsável, ele vai lá e faz. Quando o cara é responsável, ele assume a responsa. Ó, vamos fazer isso virar uma hashtag. Assuma a responsa. Assuma a responsa da sua vida. Assuma a responsa da sua música, da sua carreira. Para de jogar desculpa nas coisas, no mercado, nas pessoas que não valorizam a sua carreira. Seja responsável por ela. A coisa vai mudar se você for responsável por ela. Beleza? Então, chega de desculpas. Tem uma frase muito legal que fala o seguinte. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Isso é sério, hein? Chega de ser vitimista. Beleza? É isso aí. Valeu. Tá dado o recado. E assume a resposta. Tchau. 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 Obrigado.